Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e é com muita honra que eu quero apresentar o projeto da nossa equipe para o Coronatom. Nessa frase a gente se inspira no saudoso Ayrton Senna, num momento de muita crise, não só no Brasil, mas no mundo. Nós vamos trabalhar o pilar do empreendedorismo. Em qual pilar a gente vai trabalhar? Na educação. Como gerar engajamento de crianças, jovens, pais, mães e professores na educação, principalmente em um período de homeschooling com tantos desafios. São milhões de desempregados no Brasil e muitos deles na área de educação. Muitos professores, principalmente da rede pública, já estão perdendo seus empregos. E na área dos educadores informais, da arte, da cultura, também milhões de pessoas estão sem trabalho. E o nosso trabalho vai ser criar uma plataforma, vai ser uma mescla de um Uber para localizar educadores, um Airbnb para compartilhar espaços, um Netflix para compartilhar todo esse conjunto de conhecimento gerado por essa rede de educação. E a gente vai fazer o seguinte, não vai conectar diretamente o professor ao aluno. A gente vai primeiro criar grupos de professores como se fossem mini escolas. E aí sim, eles vão se conectar com pequenos grupos de alunos. Então vai ser como ter milhares de pequenas escolas com autogestão trabalhando em rede. E a gente vai ajudar a fazer a capacitação empreendedora dos professores e educadores para eles se tornarem empreendedores mais proativos. E uma grande notícia é que sábado à noite, o Lucas, gratidão a ele, ele se tornou um parceiro, um amigo, e ele implantou uma plataforma já para esse MVP do Coronatom. E aqui a gente pode ver a plataforma funcionando de uma forma muito simples para publicar cursos, publicando links de vídeos do YouTube ou fazendo uploads de vídeos. Então com isso a gente vai conseguir facilitar a publicação de conteúdo e uma plataforma muito fácil para a gente poder criar várias escolas em rede online. E a gente vai usar o melhor da tecnologia unindo com o melhor do humano, que é o conceito do ensino híbrido ou blended learning. E usar os eventos para gerar mais conexão e colaboração. Usando os quatro pilares da aprendizagem criativa, que são o trabalho em parcerias, projetos, paixão e play, do brincar, que é o aprender através do fazer. Em 2015, cinco anos atrás, eu fui vencedor de um evento de educação. E chegou a hora desse projeto nascer, em um momento que o Brasil precisa muito desse projeto para ajudar os educadores e professores. E esse é o novo time aqui do Coronatom. E fica o desafio e o convite para a gente fazer isso juntos. É fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Obrigado pela atenção e espero nos encontrarmos em novos eventos.